Fala aí galera, beleza? Acabei de sair da Berge 101, agora em direção a Serra Dona Francisca. E pra quem quer saber aí, né, quantos que faz de média CB300 aí, né, diz na minha mão aí, que eu fiz em viagem, fui direto, né, com garupa, basicamente mão no talo, né, fiz 20 km por litro. Deu exatamente isso aí, sabe? Tipo, tinha dado 300 km redondo, e pra encher foi 15 litros e meio, né, então, é o 20 de média aí. Foi direto aí, basicamente, em rodovia, né, e só dei umas voltas ali por Balneário Camboriú, no meio do trânsito, mas a... principal foi na rodovia. fez a média de 20, então foi uma média boa, né, bem razoável. Em comparação a BMW, né, que seria uns 11 km por litro, pra 20, melhorou, né? Ela deu uma média legal. Porém, com a BMW, né, o tempo aí seria um pouco mais ligeiro, né, pra... pra fazer esse trecho. Mas mesmo assim, pra mim, deu ali duas horinhas até BC, pra mim, dei BMW ali, que seria uma velocidade um pouco mais ligeira, né, daí em viagem não abuso tanto, ando com mais segurança aí, né, uma margem melhor. Iria dar aí uma hora e 40 minutos, por aí. Então minha velocidade aí foi um pouco menor, né, e a média foi legal. Com certeza, né, uma moto não tem nem comparação a outra, mas... Só questão pra saber, né, questão da média que ela fez na minha mão aí. Começou acostumado a andar uma velocidade um pouco mais ligeira, né, aí... tive que forçar bastante a CB300 aí, né. Direto na quinta marcha. Irmão no talo. Que a parte boa, né, de... de usar a CB300 em viagem assim é a questão de... pra economizar o pneu, né. Economizar entre aspas. Porque o que acontece? Tem o pneu ali, o Rosso Corsa 2, né, na S1000 Air. E se eu estiver utilizando ela, né, gasta bastante o pneu. Então é viável, às vezes, estar usando outras motinhas assim pra um passeio. Já consigo manter uma velocidade legal e tal. E... E o pneuzão lá... Eu consigo economizar, né. Já fica legal. Então é isso aí, galera. Tomar um cafezão, enfrentar a fila aí, né. Daí partiu pra casa aí. Então, falou, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.